E ae funk dos fluxo, não sou a braba Mais uma do titi E caralho, caralho, caralho Chegou ele o brabo, DJ Bruno em PZS Mas se brota na minha frente balançando esse bumbum Eu vou te tacar o pilu 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 Vem Regianica, vem, vem Cristianica Vem Regianica, vem, vem Cristianica Ô você tá com Chico, ô meu pau que arrancou sangue Ô você tá com Chico, ô meu pau que arrancou sangue Vem Regianica, xereca de arame Vem, vem, Cristianica, xereca de arame Vem, vem, Cristianica, xereca de arame Vem, vem, Cristianica, xereca de arame Mais uma do titi E caralho, caralho, caralho Chegou ele o brabo, DJ Bruno em PZS Mas se brota na minha frente balançando esse bumbum Mas se brota na minha frente balançando esse bumbum Eu vou te tacar o pilu 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 Vem Regianica Vem, vem, Cristianica Vem Regianica Vem, vem, Cristianica Ô você tá com Chico, ô meu pau que arrancou sangue Ô você tá com Chico, ô meu pau que arrancou sangue Vem, Regianica, xereca de arame Vem, vem, Cristianica xereca de arame